Grazi, mas não tem que ter o gel base também? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É legal trabalhar com gel base sim, tá bom? É como capa base, né? Só que é o seguinte, por exemplo, Grazi, se eu não trabalhar com gel capa base na unha, eu vou ter descolamento na unha? Não. Se você fizer um bom trabalho, você não vai ter descolamento, tá? O gel capa base, ele é bom porque, além dele fixar bem na unha, dele ser praticamente um fixador mesmo, ele fixa bem ali na unha, é um gel que é maleável, né? E o que que acontece? Ajuda na hora de bater a unha, ajuda a amortecer, sabe? Como se fosse isso, por exemplo, se você tem uma unha muito fininha, como eu falei pra vocês aqui, do caso da pessoa que fez bariátrica, que tem a unha muito fininha, né? Quando você passa uma camadinha aí de gel base na unha dela, é como se você estivesse colocando uma unha natural em cima da unha natural dela, como se você estivesse colocando várias camadinhas em cima da unha dela, sabe? Meio que é pra proteger a unha dela. Por quê? Porque o gel base, né, ele é bem parecido com a unha natural, ele é maleável, ele é macio, entende? Então, ele é legal pra unha natural. Então, ele vai proteger a unha natural dela, né, contra um impacto, alguma coisa que pudesse, às vezes, machucar a unha dela. Graças, então, não vai machucar? Pode machucar, mas o risco é menor, entendeu? Diminui esse risco, ok?